Jornal da Itajubá, oferecimento, Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Boa tarde, webespectadores. Estamos iniciando o Jornal da Itajubá, através da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Estamos ao vivo através do Facebook, também você nos assiste através do Youtube, através do aplicativo, através da TV Itajubá, que pega em todas as mídias. Vamos aos destaques da edição de hoje. Dezembro vermelho, Prefeitura conscientiza a população no mês da prevenção da AIDS. E atenção, a Prefeitura abre processo seletivo para médicos, psiquiátricos e veterinários. Boletim diário referente ao coronavírus, nós iremos divulgar os números para vocês nesta edição. E a venda do Complexo Santa Cruz não atrai concorrentes e é adiada para 2021 em postos de caudas. Número de registros de furto de gado no sul de Minas aumentam em 18% de janeiro a outubro. Assim apontam os dados da polícia. Campanha busca renegociar dívida de consumidores em Pouso Alegre. Padre Graziano Sirina morre aos 63 anos, após infecção generalizada em postos de caudas. Também teremos os comentários de encarujo, diretamente lá da Central Lotérica. Hoje é dia 2 de dezembro de 2020. Hoje também é quarta-feira e estamos iniciando agora o Jornal de Itajubá. E vamos às notícias aqui da nossa cidade. A Prefeitura de Itajubá, por meio do CAP, que é o Centro de Assistência e Prevenção IST AIDS, inicia nesta terça-feira, dia 1º, a campanha Dezembro Vermelho de Conscientização da População para a Prevenção da AIDS, com o tema Quem ama, cuida e protege. Previna-se, use camisinha. Em Itajubá, os postinhos de saúde e a maternidade do Hospital de Clínicas estão capacitados para facilitar o acesso da população à descoberta do HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, hepatites, virais, sendo abastecidos mensalmente com testes rápidos e preservativos masculinos para a prevenção. Qualquer pessoa pode fazer o exame no postinho do seu bairro e receber o resultado em apenas 10 minutos. Se for diagnosticado com vírus HIV, o indivíduo é encaminhado para o CAP. O CAP é a unidade referência tanto para a atenção básica quanto para os hospitais de Itajubá e região. É neste local onde os pacientes diagnosticados são acolhidos e recebem os medicamentos para tratamento e atendimento psicológico de forma gratuita e sigilosa. O CAP também oferece em sua sede o teste rápido para as pessoas que não se sentem confortáveis de realizar o teste em seu bairro. O CAP fica situado na rua Alcides Faria, número 195, no centro da cidade. E funciona das 7h até às 17h, de segunda a sexta-feira. Para mais informações, o telefone de contato é 35998963724. E a Prefeitura de Itajubá abriu o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de um médico veterinário e um médico psiquiatra com experiência em saúde mental. Os salários são de R$ 2.673,77 e R$ 7.333,20, respectivamente. As inscrições ocorrerão de forma online através do site da Prefeitura de Itajubá nos horários das 13h até às 17h do dia 2 de dezembro e no dia 3 de dezembro, do dia 2 até o dia 3 de dezembro. Para se candidatar, além do curso superior em Medicina, o registro no CRM, o médico deverá ter experiência comprovada em saúde mental. Já os requisitos mínimos para o veterinário são formação superior em Medicina Veterinária e habilitação legal para o exercício da profissão. A seleção será feita mediante apresentação e análise de títulos e de experiência profissional com envio dos documentos e títulos pela internet. A avaliação será de responsabilidade da Comissão de Processo Seletivo. O período de contratação é de um ano, podendo ser prorrogado por mais seis meses, caso seja necessário. Para mais informações, acesse o edital completo. Se ainda tiver dúvidas, o candidato poderá ligar para o número 999-62-3397. E agora nós vamos divulgar o boletim diário referente ao coronavírus aqui da nossa cidade de Itajubá. Então, óbitos confirmados são 65. Casos em tratamento são 8. Casos curados, 1.639. Total de casos até agora, 1.712. E a Secretaria de Saúde recomenda que pessoas com sintomas leves de gripe devem permanecer em casa e tomar os devidos cuidados. Se a lei dos sintomas comuns houver falta de ar, dificuldade para deglutir e dor de garganta, a pessoa deve procurar a unidade de saúde do seu bairro para receber o atendimento e as devidas orientações. E vocês vão assistir a seguir as notícias aqui do Sul de Minas. Venda do Complexo Santa Cruz não atrai concorrentes e é adiada para 2021 em Poços de Caldas. Números de registros de furtos de gados no Sul de Minas aumentam em 18% de janeiro até outubro. Assim apontam os dados da polícia. E a campanha busca renegociar dívida de consumidores em Pouso Alegre. Padre Graziano Cirina morre aos 63 anos após infecção generalizada em Poços de Caldas. Já a gente volta após os nossos comerciais. Batata Suprema. Muito mais qualidade no seu dia a dia, desde a produção até chegar à sua mesa. Trabalhando com a mais alta tecnologia e respeito aos clientes, para que você possa ter o verdadeiro sabor das deliciosas Batatas Suprema. Solicite a visita de nosso representante. 35 3662 1354 ou WhatsApp. 35 992030659. Visite nosso site. Batatasuprema.com.br Batata Suprema nos melhores supermercados. Cadê Presentes? Uma loja completa com tudo para o seu dia a dia. Amplo espaço, mais conforto. Cadê Presentes? Com grande variedade de brinquedos, presentes, ferramentas, papelaria. Tudo para a sua cozinha. Bijuterias, além de variedades todos os dias. Cadê Presentes? Tem qualidade, ótimos preços e excelente atendimento. Cadê Presentes? Quando você for ao Parque Municipal, não deixe de visitar o Cartódromo de Itajubá. E sinta a emoção de pilotar um kart profissional. Único cartódromo da região com dimensões oficiais e toda a infraestrutura para você se tornar um piloto profissional e realizar o seu sonho. Com instrutores treinados, segurança total para você e sua família. Praça de alimentação e contato direto com o ambiente do parque. Cartódromo de Itajubá. Viva o automobilismo com a gente. Conforto, praticidade, beleza, requinte. Tudo isso e muito mais você encontra na Vera Cruz Florarte Móveis. Seja qual for o seu estilo, na Vera Cruz Florarte Móveis você encontra tudo o que precisa e procura. É por isso que a Vera Cruz Florarte Móveis é a preferida da região. Vera Cruz Florarte Móveis, no calçadão de Itajubá, em frente à praça. Telefone 3622-2363. Vera Cruz Florarte. É gente de casa. Estamos de volta com o Jornal da Itajubá. E agora nós vamos às notícias aqui do sul de Minas. A concorrência pública para a venda do Complexo Santa Cruz em Poços de Caldas foi remarcada para 2021. A abertura de envelopes com ofertas para a compra da área avaliada em mais de 15 milhões de reais ocorreria na segunda-feira. Mas não houve interessados. De acordo com a assessoria da Prefeitura, a sessão foi agora marcada para as 14h30 do dia 11 de janeiro de 2021. A Prefeitura de Poços de Caldas transmitiu pelas redes sociais a sessão de segunda-feira e já anunciou, no mesmo momento, a nova data para a concorrência pública ocorrer. Já houve adiamento em outras oportunidades, também pela falta de interessados. E as ocorrências relacionadas a furto de gado aumentaram no sul de Minas. A Polícia Civil acredita na atuação de quadrilhas especializadas. O número de registros aumentou quase 18% quando comparado a período de janeiro-autubro deste ano, em relação ao mesmo ano passado. Segundo o Observatório da Sexta Região Integrada da Segurança Pública, e segundo o delegado Vitor Becker, de São Gonçalo do Sapucaí, onde existem quatro inquéritos do tipo em andamento, a forma de agir dessas quadrilhas já é conhecida pela polícia. Ainda conforme o delegado, esse tipo de crime geralmente é praticado em propriedades com pouca ou nenhuma vigilância. A cooperativa agropecuária do Vale do Sapucaí, a Cooper Vaz, que reúne mais de mil produtores, registrou este ano cerca de 1.800 queixas deste tipo. O presidente da entidade, Eduardo Almeida Meireles, relata que os produtores só não possuem apoio e nem segurança. Uma fazenda de campanha foi alvo deste tipo de crime. Os suspeitos levaram 25 cabeças de gado do local em outubro. Outro criador de gado da região sugere a implantação de uma delegacia especializada em crimes rurais do sul de Minas. E consumidores podem consultar valores de dívidas de forma gratuita e renegociá-las com algumas vantagens em Pouso Alegre. A ação é realizada pela Associação Comercial Industrial, a CIPA, até sexta-feira, dia 4 de dezembro. As empresas de alguns segmentos têm oferecido até 50% de desconto no valor da dívida. De acordo com o presidente da entidade, Felipe Vargas, 428 empresas utilizam o sistema da ACIPA. Segundo ele, nestes estabelecimentos, o valor acumulado em dívidas de consumidores nos últimos cinco anos é de R$ 54 milhões. O 13º salário, assim como ele pontua, pode ser uma saída para o consumidor quitar as dívidas. Para que a consulta seja realizada, o consumidor deve ir presencialmente com o seu CPF e o RG à ACIPA, das 8 até as 18 horas. O presidente da ACIPA destacou que a pandemia não fez o número de negativados aumentar em relação ao ano passado. Segundo Felipe Vargas, o aumento ocorreu no número de segmentos, mas levando em conta as negativações. 2019 teve mais. Felipe Vargas revela que algumas empresas do setor de supermercados e vestiários, por exemplo, estão oferecendo até 50% de desconto para que o consumidor regularize a situação. A entidade fica localizada na Praça Senador José Bento, número 118, no centro da cidade de Pouso Alegre. Um economista alerta para que o consumidor analise a proposta que está sendo feita e destaca que, em casos de parcelamento, é preciso verificar se será possível arcar com o compromisso. E o padre Graziano Sirina, de 63 anos, padre emérito da paróquia Sagrado Coração de Jesus de Pouso de Caldas, morreu na noite desta segunda-feira, após infecção generalizada. Ele estava internado em um hospital particular da cidade. A Prefeitura de Pouso de Caldas decretou luto oficial pela morte do padre a partir desta quarta-feira. O corpo do padre foi velado na paróquia Sagrado Coração de Jesus e, às 15 horas, foi celebrada uma missa de corpo presente. O sepultamento ocorreu por volta das 17 horas, no cemitério da Saudade, em Poços de Caldas. Padre Graziano era natural de Cagriari, na Itália, e estava em Poços de Caldas desde 1994. Ele foi vigário na paróquia São João Bosco até o ano de 1999. Em abril daquele ano, ele recebeu a tarefa de fundar a nova paróquia, onde trabalhou até os últimos dias como padre emérito. Padre Graziano também foi agente consultar da Itália em Minas Gerais. Em nota, o consulado diz que recebeu a notícia da morte com profunda tristeza e disse que Graziano foi um incansável incentivador do Círculo Ítalo-Brasileiro do Sul de Minas. Graziano, Sirina, se destacou também na realização de obras sociais, tendo fundado a APAS, que é a Associação de Promoção Humana e Ação Social. E vocês vão assistir a seguir os resultados das loterias comentadas por Luiz Caruso e também os dados econômicos de hoje e mais a previsão do tempo. Já já a gente volta após os nossos comerciais. Olá, amigo morador de Itajubá e região. Agora a Projeção Internet está disponível em seu bairro. Internet banda larga rápida, confiável, planos ilimitados e atendimento qualificado. Trabalhamos com 100% fibra ótica e a melhor internet, o wireless. Chegue de perder tempo e dinheiro com conexões lentas e que vivem caindo. Venha para a Projeção Internet e fique tranquilo para assistir seus filmes, vídeos, ouvir músicas, baixar arquivos ou jogar online com amigos. Temos o plano ideal para a sua necessidade, sem limite de dados ou tarifa extra, sem fidelidade contratual, suporte técnico qualificado, que somente um provedor homologado pela Anatel pode oferecer. Tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Com a Projeção Internet, você recebe internet com qualidade para aproveitar o melhor do mundo digital. Assine já. 3623-3000. Projeção Internet. Conectando você ao mundo. Quiosque do Parque Municipal. Oferece uma praça de alimentação completa, com amplo espaço, excelente atendimento, higiene total e produtos de qualidade. Grandes variedades de sucos, refrigerantes, salgados, deliciosos pães de queijo, açaí e muito mais. Faça-nos uma visita. O quiosque fica ao lado do Lago do Parque Municipal. Conheça a BM Materiais de Construção. A mais completa loja de Itajubá e região. Fone 3623-6849. WhatsApp 98463-6674. Na rotatória do bairro São Judas Tadeu. Bar e Pizzaria do Peixe. Na Praça do Batalhão, ao lado do quartel. Bar e Pizzaria do Peixe. Qualidade, variedade, atendimento, delivery com rapidez e eficiência. Anote aí. 992196820. Bar e Pizzaria do Peixe. Vestibular 2021 Facesme. Prova dia 12 de dezembro. Confira o edital e faça sua inscrição pelo site. Facesme.br. Mais informações pelo telefone. 3536295725. Atitude faz a diferença. Faça Facesme. Estamos de volta com o Jornal da Itajubá. E agora vamos às notícias sobre as loterias. Diretamente na da Central Lotérica. Com o Luiz Caruso. É com você aí, Caruso. TV Itajubá e as loterias. Direto da Central Lotérica. Você que está sintonizado na TV Itajubá. Vai copiar os resultados das loterias. Com surpresas agradáveis. Sua sorte não tem limite. Aqui na Central Lotérica você aposta em todas as loterias. E as premiações de hoje. Hoje dia 3. 2 de dezembro. 2 de dezembro, uma quarta-feira. A Mega Sena paga 7 milhões de reais. Aqui na 11 milhões e 200 acumulado. De ontem, uma grande surpresa aqui, né? Acumulou outra vez. A Lotofácio, 3 milhões e meio. Essa é a surpresa. Acumulou de ontem a Lotofácio. 3 milhões e meio. O Super 7. A nova loteria das colunas. Concurso 0,25. 1 milhão e meio. Tem a Federal. É a mais gostosa de apostar. 500 mil reais. Uma fração custa 4 reais. E com uma fração você ganha 50 mil reais. 500 mil bilhete completo. 40 reais custa o bilhete completo. Nós vamos conferir agora os resultados de ontem. Começando com a Lotofácio. Lotofácio com o custo 2.096. 0,2, 0,3, 0,7, 0,8, 0,9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25. Aqui tem dois desequilíbrios. A primeira linha, duas dezenas. E a última linha também, com somente duas dezenas. 14 pontos pagou 1.752,12, repetindo 3 milhões e meio. Sua sorte não tem limite aqui na Central Lotério. Que você está dentro desse limite de hoje. A Lotofácio. A Lotofácio está acumulada 1.400.000 reais. 19 pontos. Você vai receber 43.548. É só conferir corretamente seu cartão. Dito sorte. O prêmio acumulado em 400.000 reais. Seis acertos pagou 1.901. A dupla cena 2.164. Amanhã tem 1.000.000 na dupla cena. 1.000.000. Timania. 1.570.000. 0,2, 0,4, 18, 27, 29, 45, 63. Paulista de Jair, o time do coração. Acumulada em 1.700.000 reais. Seis acertos. 18.553. Finalmente a quina. 5.430. Não foi tão complicado. Mas começou com a dezena baixa. 0,3, 37, 64, 71, 75. Acumulada em 11.200.000 para hoje. A quadra pagou 8.865. O terno 170. O duque 3,61. Você continua na TV Itajubá. Na TV Itajubá você anuncia o que você tem para vender. Anuncia a sua programação de venda. Sempre na TV Itajubá. E nós agradecemos a sintonia pela TV Itajubá. Boa tarde, cidade. E agora vamos aos dados econômicos de hoje. O dólar iniciou essa manhã com queda de 2,21% e foi cotado a R$ 5,22. E o euro iniciou essa manhã com queda também de 1,41% e foi cotado a R$ 6,29. E agora vamos à previsão do tempo. Então amanhã em Itajubá deve amanhecer de sol com aumento de nuvens. Logo pela manhã devemos ter pancadas de chuva à tarde e à noite. E as temperaturas variam com mínima de 19 graus. E a máxima prevista para amanhã é 30 graus. Neste momento faz 24 graus aqui em Itajubá e a umidade relativa está marcando 83%. E agora você vai ver como amanheceu o tempo hoje aqui em Itajubá. Vamos acompanhar? Olá, webespectadores do Jornal de Itajubá. Bom dia. Hoje é dia 2 de dezembro de 2020, quarta-feira. Estamos em torno das 8 e meia da manhã. E você está vendo aí a temperatura, 23 graus. E olha como amanheceu o tempo hoje, nublado, com possibilidades de chuva ao longo do dia. Você está vendo aí imagens da cidade de Itajubá, bairro da Medicina, bairro lá do centro da cidade. Aí você vê imagens da igreja Nossa Senhora da Soledade, bem no centro da cidade, onde tudo começou há 200 e 1 anos atrás. A cidade de Itajubá foi fundada pelo padre Lourenço da Costa. Agora você vê imagens aí do bairro da Iumas, da Serra. E o tempo continua dobrado. Então hoje tem perspectiva de chuva ao longo do dia. Muito obrigado, webespectadores, pela audiência. E lembre-se que a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. É isso aí, webespectadores. Chegamos ao final da edição de hoje, né, do Jornal de Itajubá. Esse jornal produzido todos os dias. Noticiando os principais papos aqui da nossa cidade e também do sul de Minas. A TV Itajubá, ela já completou 11 anos. Nós somos pioneiros nesta modalidade de TV aqui no sul de Minas. E qual é essa modalidade? Essa modalidade de TV chama-se TV de Internet ou Web TV. Então nós iniciamos nossos trabalhos lá em 2009, numa época em que não existia nem smartphone, né. Não existia Smart TV, mas se transmitia via site, né. E o site continua até hoje. Você, sincronizando lá no www.tvitajubá.com.br Aí você pega até de uma maneira bastante completa a TV Itajubá, onde você consegue assistir toda a programação nossa, daquele momento, que está rolando ao vivo. E também toda a programação que já passou, a programação gravada. Você pode rever qualquer matéria que nós já fizemos alguma vez no passado. Qualquer programa que já foi feito no passado. Então acesse o site ou o aplicativo. A gente incentiva para você baixar o aplicativo. Porque lá no celular você assiste em qualquer horário que você quiser e em qualquer lugar que você estiver. Hoje nós temos internet em todas as localidades deste planeta, né. Praticamente. Então, via aplicativo é muito fácil. Você vai lá no Play Store e escreve a TV Itajubá rapidinho. Você consegue... Aparece esse ícone aqui, né. E aí você consegue baixar o aplicativo. Aí baixou o aplicativo e você navega de uma maneira muito fácil. Eleve o aplicativo de uma maneira muito tranquila. Então faça isso que você vai, com certeza, rever aquela... Muitas vezes até você já deu entrevista aqui, né, na TV Itajubá. Você tem condição de rever aquela entrevista que você deu aqui na TV Itajubá. Ou alguém entrevistou você na rua. Ou você veio aqui até os nossos estúdios. Então é assim que funciona. A TV Itajubá é muito próxima de você. Nós estamos aqui na nossa cidade, de Itajubá. E para o mundo, né. Porque hoje a internet, ela está... Hoje não, sempre, né. A internet, ela avançou para o mundo todo. E hoje, mais que nunca, as pessoas utilizam o mundo da internet. Porque a internet hoje virou uma ferramenta fundamental a internet, né. E até são dados que a gente... Tem pesquisas feitas por aí. E você não imagina, mas... A quantidade de tempo que a pessoa fica ligada na internet por dia... É, você não imagina, mas são 12 horas, em média, que as pessoas ficam navegando na internet. Ou seja, a metade do dia as pessoas ficam lá na internet. Então é um meio extremamente visitado. E é claro, eu estou falando isso para você, empresário, se tocar. E fazer propaganda aqui na TV Itajubá. Hoje, o meio chama-se internet. Para fazer propaganda. Só que não confunda as coisas. A internet é como se fosse um mar. Certo? É muito grande. Ela está avançando no mundo inteiro. Conforme o mar, né. O mar está no mundo todo. Não adianta nada você colocar... Jogar um grão de areia lá no mar. Não vai provocar nada. Ninguém vai saber que você jogou um grão de areia. Então se você coloca o seu comercial lá na internet, você mesmo fazendo, colocando a sua página e tudo mais, é apenas um grão de areia. Como se fosse um grão de areia jogado ali no mar. mil vezes diferente, milhares de vezes diferente, quando nós jogamos ali na internet uma informação, uma publicação, um comercial. Por quê? Porque nós estamos há 11 anos fazendo isso. Nós já temos... Estamos chegando a 8 milhões de visualizações. Então nós não somos mais um grão de areia. Nós já somos uma rocha. Certo? Porque nós só fazemos isso. A nossa profissão é essa. A nossa profissão é publicar na internet o dia todo. O dia todo. Então nós fazemos isso. Então quando nós jogarmos na internet, a nossa rocha vai provocar uma ondulação no mar. Certo? Vai provocar uma ondulação na internet. E é óbvio que as pessoas vão receber ali a notificação que tem mais um vídeo da TV Itajubá ali na internet. Além do nome já ser conhecido. O nome TV Itajubá é conhecido, muito mais conhecido que a loja do Zé das Coves da esquina. Alguém criou o nome da loja do Zé das Coves. Criou o mês passado. Está conhecido na internet? Claro que não. Não deu tempo para isso. O Itajubá já é conhecido. 11 anos fazendo isso. Então pense nisso. Pense nisso. Nós fazemos. Essa é a nossa profissão. Nós, o nosso meio de vida é fazer publicidade na internet. O seu meio de vida não é fazer publicidade na internet. O seu meio de vida é vender material de construção, é loja de roupa, é supermercado, é não sei o que nada mais. Entendeu? O seu meio de vida é outra coisa. Então quem anuncia somos nós. Você produz o serviço. Você vende outras coisas. Entendeu a diferença? É enorme a diferença. É por isso que às vezes você coloca na sua página lá o anúncio da sua loja. Mas quem colocou? É você que criou, achou a foto bonita, deu para o seu sobrinho, seu filho de adolescente, que tem habilidade enorme de mexer lá na internet, postar aqui na internet. Ficou bonita a sua foto. Para você ficou bonita, né? Mas não tem a arte, não tem a criatividade de um marqueteiro profissional que sabe extrair da foto o máximo de visualização, entendeu? Que sabe dosar a foto ali para que seja atraente para o público. Você apenas achou bonito porque é a sua empresa. É a mesma coisa. Você tem uma mulher com uma criança no braço, filho dela, né? De dois aninhos. E pergunta para ela, qual a criança mais bonita do mundo? Ela vai falar que é o filho dela. Por quê? Porque é a criação dela. É a mesma coisa. A sua loja. Você tinha uma foto lá, você vai falar que está super bonita mesmo. Você tem um olhar míope daquilo. Nada como um profissional que entende da área fazer a foto bonita da sua empresa. Entendeu? Então, isso nós fazemos. É isso que é o marketing. Entendeu? Então, delegue para quem sabe fazer o marketing da sua empresa. Senão você, inclusive, denegre a sua empresa. Inclusive você vai causar outra impressão para o seu web espectador, para o seu cliente, né? Vamos dizer assim. Se você divulgar uma foto de qualquer jeito, ou um comercial de qualquer jeito, você vai causar uma má impressão lá para o seu cliente. Então, nós somos da área de publicidade. Nós fazemos isso. Nós temos experiência. Nós temos nome na internet. É aquilo que eu falei. Quando a gente posta na internet, já perturba a internet. Conforme você joga uma rocha no mar. Conforme cai um meteoro lá, por exemplo, no mar, provoca um tsunami, certo? Não é uma pedrinha que você joga lá. Não é um geogarinho. Eu vou ver o geogarinho e ninguém sabe o que você jogou. Mas joga lá uma rocha de um quilômetro de diâmetro desse caos do tsunami no mundo inteiro. Então, é isso. Aí vai balançar o mar. É a mesma coisa. A gente coloca alguma coisa na internet. Balança. Todo mundo... O que é isso balançar? Todo mundo recebe notificação. A TV Itajubá já colocou aqui. Eu estou acostumado. Eu já tenho a TV Itajubá gravada. Deixa eu ver o que é. Entendeu? É assim que funciona. Isso só se consegue com o tempo. Isso só se consegue com o tempo. Se qualquer um passar pelo tempo que nós passamos, também vai conseguir isso ou até melhor que isso. Entendeu? O que eu estou lhe dizendo é que precisa de ter tempo para que a coisa tenha efeito. É isso que eu simplesmente estou falando. Isso chama-se experiência. Isso chama-se tempo de permanência ali. As pessoas acostumam com aquilo sendo apostado todo dia. As pessoas... Nós já temos um nome. Esse que é o nome. Então não é porque a mídia virou digital que não precisa de tempo para que as pessoas assimilam. Não se esqueça que o ser humano não foi remodelado. O ser humano não sofreu mutação nenhuma. O que sofreu mutação foram as técnicas. Entendeu? E vem sofrendo muito rapidamente graças à internet, à informática e tudo mais. Isso aí subiu verticalmente. Mas o ser humano continua do mesmo jeito. Encarando as coisas da mesma forma que antigamente. Com os seus costumes e tudo mais. O ser humano não sofreu mutação com a tecnologia. Portanto, o comportamento do ser humano é o mesmo. Se lá no passado ele precisava de tempo para poder... Ele teve confiança na marca. Ele continua precisando de tempo para ter confiança na marca até hoje. Entendeu? É assim que funciona. Mas o que eu gosto é apenas fazer uma leitura do que o mundo é, né? Se você quiser, se tiver vontade de fazer a propaganda aqui na TV Itajubá, ligue para nós. Olha os telefones aí. 3621-4600-99986-1444. E eu não peço te agradecer a vocês. Toda essa audiência também é graças a vocês. Vocês são a razão da existência da TV Itajubá. Muito obrigado pela audiência. E só tem que lembrar aqui. Lembre-se que a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Tchau, tchau. Até amanhã, pessoal. Jornal de Itajubá. Oferecimento Eletel, rede de franquia. A sua melhor imagem.